Olá gente, tudo bem? Hoje vamos dar dicas sobre o consumidor consciente, hein? E você, já pensou que os seus hábitos de consumo podem estar afetando a natureza, o meio ambiente e a vida em nossa cidade? Veja hoje 4 dicas importantes sobre como ser consumidor sem consumir o meio ambiente. Vamos lá! Reutilize produtos e embalagens. Se você puder consertar, transformar e reutilizar, por que comprar outra vez? Valorize a responsabilidade social das empresas. O valor de um produto vai além de seu preço e sua qualidade. Ele pode incluir a responsabilidade do fabricante com seus funcionários, sociedade e meio ambiente. Não compre produtos piratas ou contrabandeados, gente. Comprando do comércio legalizado, contribui-se para a geração de empregos estáveis e o combate ao crime organizado e da violência. Cobre dos políticos, gente. É dever de qualquer cidadão exigir de partidos, candidatos, vereadores, senadores, deputados e governantes, propostas e ações que viabilizem e aprofundem a prática do consumo consciente. É isso mesmo, gente. Consumidor consciente é o próprio cidadão consciente. Conhece seus direitos e tem consciência na hora de consumir.